Fala pessoal, tudo bem? Beleza, TecTec? Sejam bem-vindos de volta aqui ao canal. Se você tá chegando pela primeira vez, não esquece de se inscrever e ativar o sininho. Gente, eu tô dando risada. Eu vou explicar por quê. Eu pensei diversas maneiras de gravar esse vídeo sem fazer piada, mas não tem jeito. A piada já vem pronta, tá bom? Chegou o Brasil. Chegou o Brasil um novo concorrente aí do Twitter, tá? Tem uma galera aí que tá indignada com o Twitter depois que o Elon Musk assumiu aí a plataforma. Depois que ele comprou a plataforma, disseram que não quer mais saber, que o Twitter não serve mais pra ele, tal, tal, tal. E no meio disso, chegou aqui no Brasil uma nova rede social concorrente do Twitter. E o nome é muito engraçado. Como a plataforma é indiana, pelo que eu apurei, depois você comenta. Acho que é isso, tá? Acho que é indiana. Óbvio que o nome do aplicativo, né, não tem pra eles o mesmo significado que tem pra nós. Eu vou evitar falar o nome aqui com medo de que o vídeo seja barrado por engano, tá? Então, mas o nome da rede social é essa aqui, tá? E a piada já vem pronta, tá bom? Então, eu convido você aí até a Play Store, a sua loja de aplicativos aí, dependendo do sistema que você usa. E convidar a galera a entrar no seu... E seguir o seu... Gente, realmente é muito engraçado. É tão engraçado que a própria plataforma foi alertada aí, né, do sentido que o nome da plataforma tem aqui no Brasil, do nome que a rede social tem aqui no Brasil, e fizeram essa pesquisa aqui lá no Twitter, tá? E você pode, inclusive, seguir o... Tá? E opinar nessa pesquisa dele, se ela ainda estiver rolando. Mas, brincadeiras à parte, eu convido você, então, que venha agora conhecer essa nova opção de rede social, que chegou ao Brasil, tá legal? E eu não vou convidar você a entrar no meu... Não quero fazer parte disso aí, não. Mas, gente, tá aí, ó. Tá aí, tá explicado, tá? Tá contado pra vocês aqui, pra comunidade, dessa nova rede social que tá disponível. Convido, então, vocês a conhecer. Como eu disse, não dá pra não fazer piada. Mas é bem legal, a proposta é bem legal. E eu convido, então, vocês a conhecerem aí essa nova rede social K.O.O., tá? Que se pronuncia de outra forma. Tá bom? Gente, muito obrigado. E ao finalizar esse vídeo, quero convidar você também a vir se inscrever no meu canal pessoal, um canal fora aqui da TecTec Brasil. Procura aqui no Twitter, arroba vlog do Chico. E lá eu dou bastante opinião pessoal. Lá é o Chico mesmo, não tem a ver aqui com o grupo TecTec, tá? É um projeto meu, sozinho. E convido você a me seguir, dar uma força lá no vlog do Chico, tá bom? E conheçam também aí essa nova rede social. Muito obrigado, agradeço a todos vocês. E até o próximo vídeo.